E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é como atualizar o mod 3 o Asprey para Android 9.0 Pie com a ROM Pixie OS 2.0. E sim galera, já começaram a fazer as custom ROMs do Android 9.0 para o mod 3. A Pixie OS foi uma das primeiras que trouxe o Android 9.0 praticamente lisinho aqui para o mod 3. E principalmente ela já veio muito sem bug, mesmo sendo uma versão bem alfa ainda do desenvolvimento da ROM do 9.0 no mod 3, ela já está simplesmente incrível. Ela já tem todos os visuais atualizados do 9.0, como vocês podem ver aqui, essa faixinha de volume aqui do lado. Aqui você pode selecionar o modo que você quiser, tipo o modo silencioso, o modo de som e o modo de vibrar. A gente também tem aqui a barrinha de som, a gente tem aqui a configuração de som que você pode colocar, entre várias outras coisas, como a barra de status aí do Android P, o visual é todo completamente do Android P. Bom, vindo aqui logo nas configurações, como vocês podem ver aqui, também tem todo o visual do Android P, né? Que o Android 9.0, se a gente ver aqui em sobre o dispositivo, vocês podem ver aqui o nome do dispositivo Moto G3. Descendo aqui, a gente tem o modelo e-hardware, Moto G3, o número de série e versão do hardware, e também a versão do Android, né? Como vocês podem ver aqui, versão do Android 9, nível do patch de segurança do Android de 5 de agosto de 2018, entre várias outras informações. E bom, galera, mesmo sendo praticamente uma ROM bem em alfa, ela já tem praticamente tudo funcionando, ok? A gente tem aqui Wi-Fi, Bluetooth, rede móvel funcionando e tá muito boa pra você fazer as tarefas e usar ela no seu dia a dia, ok? Pra você que é um usuário mais comum, não joga tanto, eu testei aqui o YouTube e o Instagram, estavam funcionando tranquilamente, dava pra você postar sua fotinha lá, ganhar muitos likes, dar like nas pessoas, ver os vídeos tranquilamente. No YouTube, a mesma coisa, né? Dá pra você ver lá os vídeos, tanto em 720p, 70fps, quanto em qualquer outra qualidade e o som não está travando. Bom, galera, foi engraçado descobrir que nessa ROM aqui também, com o modo de economia ligado, ele tem mais performance do que com ele desligado. Sim, eu sei, pode ser um bugzinho aí da ROM que os desenvolvedores vão ver mais pro futuro, mas foi engraçado porque tinha alguns jogos aqui que eu não conseguia rodar com ele desligado, mas só foi eu ligar o modo de economia que simplesmente eles passaram a rodar tranquilamente aqui no Moto G3 com Android 9.0. Bom, situação essa foi do Helix Jump até o PES 2018, né? Que eu testei aí todos esses aplicativos, Helix Jump, Free Fire, Asphalt 8, o único dessa listinha aqui que não deu pra testar foi o PUBG Mobile Lite, porque pediu uma atualização e infelizmente eu tava correndo com esse vídeo e tudo mais. Eu testei aí também o Modern Combat que muitos de vocês pediram, Creative Destruction que tá fazendo sucesso, Critical Ops aí também um joguinho de FPS e o PES 2018 que vocês também pediram. E tá praticamente tudo rodando lisão, Modern Combat em 60 FPS na qualidade média, Critical Ops também em 60 FPS, Creative Destruction 60 FPS no baixo, Helix Jump aí rodando nos seus 30 FPS sem lags na hora que você faz os combos e o Free Fire aí rodando infelizmente na qualidade baixa, mas tava rodando com uma tocha de quadros aceitável. Bom, o curioso também foi aqui na pontuação do AnTuTu dessa ROM, como vocês podem ver aqui, ele fez uns 33 mil e alguma coisa, deixa a gente só carregar aqui, 33.638, na hora que a gente clica aqui vocês podem ver a pontuação do 3D, 2.166, o XK User Experience ele fez 15.272, CPU ela fez 12.996 e RAM ela fez 3.204. Mas o curioso foi que na hora que eu tava com a economia de bateria desligada, o 3D fez um score de 1.600, ou seja, baixou essa pontuação pra uns 32.500, por aí mais ou menos, mas eu simplesmente não sei porque acontece isso, é bem engraçado, porque com o modo de economia que era pra ter um pouco menos de performance e tudo mais, era pra diminuir o ponto, mas simplesmente com o modo de economia ativado ele aumentou. Bom, agora a gente pode falar dos bugs dessa ROM, e eu encontrei alguns que simplesmente não vão alterar como você usa o seu celular no seu dia a dia, né? Simplesmente o primeiro bug que eu encontrei foi na hora da instalação da ROM, porque não dá pra você instalar tipo a ROM primeiro e depois o OpenGaps e depois o Magisk tudo na mesma instalação, você vai ter que instalar primeiro a ROM, depois reiniciar o celular e depois você reiniciar pro modo TWRP e colocar o Gaps, ok? Simplesmente na hora que você inicia a ROM com o Gaps junto, já instalado, vai pra aquela configuração inicial do Google, simplesmente aquela tela vai travar toda, então eu recomendo vocês primeiro instalarem a ROM, reiniciar, e logo depois vocês voltam pro TWRP Recovery e colocam o OpenGaps. Bom, o segundo bug já não é tão mais importante assim quanto esse da instalação da ROM, mas é simplesmente que você não vai conseguir instalar APKs da sua memória interna, né? Tipo, da sua memória interna do seu celular, você não vai conseguir instalar nenhum APK. Nenhum APK também você vai conseguir ser instalado pelo ES File Explorer, simplesmente o instalador de arquivos do celular vai parar, simplesmente. É, você só vai conseguir instalar APKs da sua memória externa, ou seja, do seu cartão SD, você só vai conseguir vir aqui no aplicativo padrão de arquivos dessa ROM e você vai só conseguir instalar APKs por aqui. Então, caso você tenha algum APK na sua memória interna, você só vai poder acessar ele no arquivos da própria ROM e também da memória externa. O terceiro e não muito menos importante é o bug da gravação de vídeo, ok? Se a gente vier aqui na câmera, né, que vem a câmera padrãozona aqui para o seu celular, simplesmente na hora que a gente coloca aqui para gravar vídeo, ele não vai gravar, ele vai dar uma travadinha, você pode até começar a gravar, mas na hora que você parar ele não vai salvar o vídeo, ele vai simplesmente bugar e você não vai conseguir acessar o vídeo. O que a gente tem aqui é o footage que só por footage ele está gravando no momento. Bom, e o último, né, o último bug aqui que eu encontrei nessa ROM também foi o bug da lanterna, que simplesmente ela não quer ativar, mas isso daí é só uma questão de tempo até eles arrumarem, ok? Vocês podem ver aqui que eu estou clicando na lanterna, simplesmente ela não está funcionando, mas isso daí futuramente eles vão consertar. No mais, galera, bom, essa daqui foi a nossa experiência do 9.0 no Moto G3. A ROM está muito fluida, mesmo sendo uma versão bem alfa. A bateria aqui está durando pra caramba, né, como vocês podem ver aqui. Eu iniciei esse vídeo com 94% mais ou menos de bateria. Eu estou finalizando aqui com 8 minutos, né, de gravação no bruto e só caiu 1%. Ou seja, em 9 minutos agora, ele só caiu 2%, que agora também caiu para 92%, mas só caiu 2% em 9 minutos. Como vocês podem ver, é uma duração de bateria muito boa. Enfim, galera, caso você queira instalar, é só você seguir aí com o vídeo. Eu já vou logo avisando que essa ROM está muito boa, mesmo sendo uma versão muito alfa, ainda está muito boa pra você usar no seu dia a dia e tudo mais. Bom, agora bora aí com o vídeo, beleza? E bom, galera, já estamos aqui com o arquivo da ROM, como vocês podem ver aqui. Pixies OS 2.0 2018 08 16 Unofficial Osprey.zip. O tamanho dele aqui é 353,25 MB. A gente também vai ter o Open Gaps. Dessa vez aqui a gente vai baixar o Open Gaps Army 9.0 Micro, ok? Porque foi o único que deu a compatibilidade do sistema que eu precisava e também uma boa estabilidade, ok? A gente tem aqui o Open Gaps Army 9.0 Micro, 2018 08 11 Unofficial.zip. E o tamanho dele aí é 216,67 MB. Além, é claro, pra gente rotear essa ROM logo de cara, a gente também vai ter aqui o Magisk versão 16.4, ou então na versão mais recente que vocês encontram aí no link da descrição, beleza? O tamanho dele é 4,29 MB. Agora logo após de tudo isso que a gente fez, a gente vai passar todos esses arquivos, né? O PixiOS, o Open Gaps e o Magisk pro seu cartão de memória. Vai lembrar de fazer um backupzinho de tudo que a gente tem, incluindo jogos, vídeos, fotos, músicas, WhatsApp. Faz um backupzinho de geral de tudo que vocês têm. Coloca tudo no seu cartão de memória. Ou então você manda tudo pro seu PC, né? Isso aí vai de você. E a gente vem aqui agora no Quick Reboot Pro. A gente só tem que esperar aparecer aqui. Clica no Vzinho até o final. Clica no Start. Li, aceita os termos. Confirmar. Vai aparecer uma outra caixinha. A gente clica aqui embaixo em Fechar. E agora a gente vem em Recuperação. Confirmação necessária, a gente clica em Sim. E agora é só a gente esperar reiniciar no modo TWRP Recubre. Só esperar agora a confirmação de rote. E agora sim, a gente reinicia no modo TWRP Recubre. E bom galera, é importante vocês saberem que o TWRP a gente vai precisar da versão mais atualizada que tem lá no site do TWRP, beleza? A gente tem aqui o Team Win Recover Pro de versão 3.2.3-0. E tudo que vocês vão ter que fazer pra instalar tá num vídeo que eu vou deixar no link da descrição, ok? Então caso você não sabe como atualizar o seu TWRP, é só você ver esse vídeo, instalar o TWRP mais atual. E logo depois a gente já pode instalar a ROM do Android 9.0, beleza? A gente só vem aqui agora e clica em Wipe, né tio, só vem aqui, Wipe, Advanced Wipe. Clica aqui agora em Aldal Vick, System, Data, Internal e Cachê. Você não seleciona MicroSD Card nem USB OTG porque vão ser aonde seus arquivos vão estar. E logo depois a gente dá um Swipe to Wipe. Só esperar aqui limpar todas as partições. Apertar agora no botão Home e vir aqui agora em Install, Up Level, External SD. E agora a gente desce até encontrar o arquivo da ROM, ok? A gente já tem aqui o Pixi OS 2.0. Clica nele, Swipe to Confirm Flash e agora é só. A gente se verá instalar a ROM. E bom galera, já terminamos aqui de instalar o arquivo da ROM. E lembra do que eu falei, né? Que se você instalar o OpenGaps agora, antes de você reiniciar a ROM, ele vai simplesmente bugar tudo. Então a gente só vai instalar a ROM. Vem aqui agora apertar o botão Home, Rebut, System. E agora clicar em Doom Not Install pra gente esperar de 3 a 5 minutinhos pra gente reiniciar com a ROM, beleza? E bom galera, logo após que a gente já terminou de reiniciar o celular, né? Como vocês podem ver aqui, essa daqui já é a ROM pura, né? Que vem aqui com calculadora, calendário, câmera, clock, contact, e-mail, files, galeria, mensagem, fone e as configurações. Tudo que a gente tem que fazer agora é só a gente vir aqui, segurar e vir aqui em Power Off. E ele já vai desligar automaticamente, segurar o botão de volume pra baixo e o botão de ligar simultaneamente, né? A gente só espera aqui ele entrar no modo de Fast Boot, né? A gente vem aqui agora e coloca no Recovery Mode. A gente só tem que esperar aqui aparecer a telinha do TWRP Recovery. Warning, lá 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 lá, a gente só tem que esperar aparecer. Prontinho, reiniciou aqui no TWRP. A gente só tem que vir aqui agora em Install, Up A Level, descer até você encontrar novamente o External SD e clicar agora no Open Gaps ARM 9.0 Micro, ok? A gente clica aqui no Open Gaps, Swap com Full Flash e agora é só a gente esperar instalar o arquivo do Open Gaps. E prontinho galera, logo após a gente ter terminado de instalar o arquivo do Open Gaps, a gente só tem que apertar o botão Voltar, clicar aqui agora no Magisk 16.4, Swap com Full Flash e esperar instalar o arquivo do Hot, que é o Magisk. E prontinho galera, logo após a gente já ter terminado de instalar o Magisk, tudo que a gente tem que fazer agora é apertar o botão Home, vir agora em Rebut, System, do Not Install e agora esperar de 3 a 5 minutinhos para a gente reiniciar com o nosso querido Android 9.0 Pie. Prontinho galera, já terminamos aqui de fazer toda a instalação. Como vocês podem ver aqui, os únicos aplicativos que eles vão adicionar é o Google e o Google Now. A gente só pode vir aqui diretamente na Play Store e também colocar a nossa conta do Google e tudo mais. Ou então caso você queira, você antes de vir aqui na Play Store, a gente desce aqui até as configurações. A gente pode esperar que apareçam todas as configurações e tudo mais. Descer até aqui em System, vir agora em Language e Output, a gente só clica aqui em Language. E agora a gente desce até encontrar o Português Brasil. Vem aqui em Add Language e depois a gente vem aqui, ou então procura, que é mais fácil. Clica aqui em Type Language, que você coloca aqui o Português Brasil e ele já vai adicionar o nosso querido Português Brasil diretamente aqui para você. Caso você queira excluir o inglês, é só a gente vir aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Remover, vir agora em English e coloca no listinho, beleza? Agora a gente já tem o Português adicionado no nosso querido Android 9.0 e a gente pode voltar aqui na nossa querida Play Store. Deixa eu só colocar aqui a Play Store novamente. E a gente já pode reiniciar a nossa sessão nela, beleza? Bom galera, no mais é isso daqui, né? Simplesmente é isso aqui que a gente vai ter, por enquanto, do Android 9.0. Como vocês podem ver aqui, esse daqui é o nosso padrão. Esse daqui é o nosso querido 9.0, praticamente quase sem bugs, né? Ainda tem uns bugzinhos meio chatinhos, mas logo logo isso daí é corrigido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo. Se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo seus favoritos, liga o sininho. E é nóis galera, valeu e falhou. Tchau.